E aí, voltas em terra, Vendaval no mar. Oh, mais outra a vir para terra. Vem a jogar botas lá, Vendaval, e se atrevem. Eu acho que ainda vou parar algum banho, para não falar mal, o que é isto para a gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem um barco, foge daí, está a mau tempo. Vem um barco, foge aí. Vem um barco, foge aí. Vem um barco. Vem um barco, foge aí. Vem um barco, foge aí. O barco está a dançar. Vem um barco, foge aí. Vem um barco, um pouco de pêlo. Ai, coitadinhos. A vida do pescador. Vocês têm peito, saudadores. Até me importa, ou não há esta. Tchau. Tchau. Tá ajudando ai terra, opa. Tchau. Boa noite!